Olha, mãe, eu sei que você acha idiotice, mas pra mim isso não é só sobre a moto. Então é o que, garoto? É sobre ser independente, tá ligado? Tomar minhas decisões. Caramba, eu tô trabalhando e juntando dinheiro há um tempão. Eu mereço isso. Só porque merece não significa que seja uma boa ideia. Talvez não seja, mas a decisão é só minha. Se liga, você é meu bebê. Eu sei, mãe, mas eu cresci agora, né? Você entende isso, não entende? Olha, não sou burra, não. Então, em vez de brigar comigo, eu quero que tenha orgulho de mim. Tá. Eu não gostei, não. Mas se é importante pra você, acho que eu tenho que aceitar. Aí, valeu, mãezinha. E eu prometo que eu vou ter cuidado, tá? Eu não vou ser um desses idiotas que andam por aí sem saber o que estão fazendo. É isso. Eita. Malcolm, encosta o carro. E é melhor não ter ajustado o banco, moleque. Pai, o que tá fazendo na minha moto? Vai acabar se matando. Relaxa. Eu ando de moto desde antes de você nascer. Calvin! Calvin! Mas você tá bem aí? Droga! Da próxima vez que eu entrar na tua faixa, é melhor sair da frente, otário! Ele tá bem. Ah, e aí, Calvin, tá tudo bem? É, a Tina disse que você se acidentou com a moto do Malcolm. O que mais ela falou? Bom, foi só isso mesmo. Ah, ok. Então foi assim. Olha, eu tava dirigindo na avenida, e um caminhão deu um cavalo de pau na minha frente, e eu percebi que eu não ia sair vivo dessa. Aí eu deslizei, eu fiz tipo... E quando eu passei, tinha crianças na calçada, e eu pensei tipo, meu Deus, tem que salvar as crianças, eu tive que empinar a moto, tipo... E aí, crianças falaram, tipo, obrigado, senhor! E eu, tipo, tudo bem, eu sou assim mesmo, sabe? E aí eu vi o meio fio, e por algum motivo, tiro uma família de patos. E eu fiquei tipo, ah, 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 e foi aí que eu pulei. Bati no meio fio, fiz tipo, ah, 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 e caí. Mas todo mundo se salvou, os animais e as crianças ficaram felizes, eu dei a elas uma grana pra pizza, mas, ah, eu não gosto de falar disso. Uau! Bom, ah, o nosso fim de semana também foi muito louco. É, a Jay manadou na fonte do hotel e subiu no carrossel de malas do aeroporto. Mas só depois que o Dave bebeu tudo que tinha no frigobar e comeu um daqueles sabonetinhos. Ô, gente, se vocês vão ficar inventando coisas, eu vou entrar, tá? Ah, tá? Ah, tá? Ah. 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 Obrigado.